Graça e paz, amados em Cristo, que Deus possa derramar sobre a tua vida um dia abençoado, cheio das maravilhas e da graça do Senhor. Amém? Vamos estar lendo o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Um dia eu estava andando na rua e passei por um canteiro de obras cheio de entubes. Uma placa no local anunciava em obras. Os construtores continuaram trabalhando de acordo com o plano dado pelo arquiteto e, por fim, a construção foi concluída. Alguns meses depois, passei pelo prédio novamente. Desta vez, fiquei maravilhado com sua beleza e com o produto final. Também estamos em obras. Somos as obras-primas de Deus. O Espírito Santo está nos moldando de acordo com o desígnio do Senhor. Às vezes podemos parecer inacabados do lado de fora, mas o Espírito Santo está trabalhando em nós dia após dia. Por fim, Deus, por meio do Espírito Santo, que dá vida, completará a boa obra que já começou em nós. Continue acreditando e confiando que Deus terminará essa obra em nós. Muitas vezes nós fazemos coisas e tomamos atitudes que nós mesmos analisamos e dizemos como que eu pude fazer esse tipo de coisa? Como que eu pude agir assim com aquela pessoa? Falar assim? Ou me comportar? Ou pensar de determinado modo? Muitas vezes nos assustamos com as coisas que passam pela nossa mente. Mas Deus é aquele que é o capacitador para que possamos ser transformados e nos tornarmos pessoas melhores. Somos falhos. Deus nunca disse que nós seríamos perfeitos. Mas nós somos capazes de melhorar a cada dia com a ajuda de Deus, com a orientação do Espírito Santo. Por isso, coloque a tua vida na presença do Senhor e peça a Ele para moldar tudo aquilo em você que não está de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Amado Deus, obrigado por enviar o teu Filho Jesus ao mundo, através do teu Espírito Santo que dá vida, inspira-nos a sermos semelhantes a Cristo em caráter e mente. Arranca de nós, meu Pai, tudo aquilo que tem pedido, que possamos nos achegar a ti. Somos muito falhos, meu Pai, e cometemos muitos erros. Somos muitas vezes negligentes com a tua palavra e a tua vontade. Mas o nosso amor por ti, meu Pai amado, é muito maior. Por isso, estamos aqui diante de ti para pedir que o Senhor venha nos orientar. Estamos com o coração aberto para que o Senhor possa nos tratar e nos moldar. E nos colocar diante de ti, meu Pai amado, segundo a tua vontade e o teu querer. Para que se cumpra a tua boa obra em cada um de nós. Por isso, Pai amado, que tu possas fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. E nos dá, Senhor amado, a alegria de estar sempre diante de ti, querendo melhorar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, meu amado. Que você possa ter este pensamento durante todo o dia. Deus está sempre trabalhando em mim. Muito obrigada, meu amado, por você ter ficado até agora comigo. Espero que esta palavra possa ter vindo realmente de encontro ao teu coração. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Deus tem coisas maravilhosas para falar o teu coração. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.